Olá pessoal, eu recebi um questionamento sobre a construção do canal, ele não pode ser permanente, ele teria que ser um canal temporário, isso não é verdade, o canal ele precisa ser permanente, ele precisa ser uma nova barra, tá? Então eu ouvi questionamentos dizendo que o canal teria que ter comportas ou vertedouros e não, o canal ele tem que ser apenas a abertura de um canal retirando areia e esse canal tem que ser permanente, por quê? Porque se for colocado vertedouros, até o canal, até a Lagoa dos Patos subir de nível para começar a verter nos vertedouros, já é tarde demais, as enchentes já vão ter sido formadas, então a resposta do canal ela precisa ser imediata, então não dá e com comportas seria complexo demais, Nós teríamos que fazer cálculos muito complexos para saber a hora exata de abrir as comportas e qual é a vazão correta, seria algo muito dinâmico, a abertura de comportas seria gradativa, teria que ser com uma precisão faraônica, então nada de comportas e nada de vertedouros, por quê? Porque até esses barramentos, até esses barramentos responderem, já é tarde demais, então tem que ter a fós, porque a fós é a única capaz de responder imediatamente a vazão, Então aqui está, nós temos aqui onde eu estou com o mouse um canal, aqui onde eu estou com o mouse outro canal e aqui onde eu estou com o mouse outro canal, vamos dar número a eles, Então eu entendo por ordem de construção, primeiro canal a ser construído na quinta sessão da barra, o segundo canal aqui é Cocoruto, Cocoruto é isso? Mas não fica bem ali, fica um pouco mais abaixo, fica aqui ó, e o terceiro próximo a essa localidade chamada Estreito, por que três canais? Eu já explico, na verdade poderia ser apenas o canal dois, não precisaria construir nenhum dos outros, apenas o dois, porém o canal um é o primeiro a ser construído, por que ele é um canal muito fácil, qualquer discussão ambiental é fácil ser superada, eu vejo que existe aí uma carência, uma mora causada pelas discussões ambientais, então esse canal um é um canal muito fácil, a sua dimensão é pequena, é fácil, seria um canal a ser construído em caráter de emergência, o que infelizmente não ocorreu, tem esse canal aqui, o três, por que um canal aqui? Porque pode ser que esse canal todo aqui ó, ele esteja obstruído pelo assoreamento, como houve uma redução de vazão em todo o complexo hídrico, isso favorece a decantação das partículas suspensas, então pode ser que todos os canais estejam assoreados, então para a questão de segurança a gente coloca o canal três, mas poderia ser apenas o canal dois, se essa captação aqui estiver com a sua vazão em dia, apenas o canal dois já conseguiria dar conta, uma coisa gente, não altera a salinidade da lagoa, porque a salinidade da lagoa já está alterada, a lagoa está mais doce do que o normal, a fós, os moles da boca da barra, eles estão fazendo uma função semelhante à barragem eclusa do canal São Gonçalo, que faz a separação da intrusão salina, então o funil, ele está fazendo de certa forma, ele está impedindo a intrusão salina, então a lagoa dos padros está mais doce do que o natural, então abrir uma nova boca de barra irá restaurar o equilíbrio natural, e não o contrário, como estão questionando, que irá alterar a salinidade, muito pelo contrário, irá restaurar a naturalidade, então é preciso atentar para isso. Outra coisa, o canal não vai esvaziar a lagoa, gente, por quê? Porque na baixa vazão, quando para de chover, para de sair água, a vazão dos canais, ela diminui, e o oceano, as ondas e as correntes na beira do mar, elas fazem um fechamento constante de areias, então quando o canal perde vazão, o mar fecha a fós, isso é com naturalidade, então não há preocupação, e quando aumenta a vazão, a própria enxurrada que desce, ela reabre o canal, então esse é o comportamento de areia do estuário, que foi danificada pelos moles da boca da barra, então os canais não irão esvaziar a lagoa, não irão alterar o nível natural da lagoa, muito pelo contrário, eles irão recuperar o nível natural da lagoa, eles irão recuperar a salinidade natural da lagoa, e não o contrário, tá certo? Então, é, é, precisa atentar para isso, tá? Então é isso, o Rio Grande do Sul, enquanto não construir esses canais, o Rio Grande do Sul está condenado a ser uma várzea, por resto da vida, né? Não existem outras soluções, né? A construção de mais barragens para conter enchente só vai agravar os problemas, Santa Catarina está passando com um problema, Santa Catarina perturbou a paz dos índios, que fez um tremendo descaso, né? Igual lá em Belo Monte, que expulsaram os ribeirinhos para construir uma hidrelétrica que não produz nada, porque a energia elétrica de Belo Monte é itinerante, e a energia elétrica de corrente alternada itinerante não serve para nada. Mesma coisa fizeram em Santa Catarina, né? Inundaram as terras indígenas para poder conter as enchentes, e não resolveu absolutamente nada, Santa Catarina continua sofrendo com enchentes, então construção de barragens não devem ser feitas, chega de barragens, barragens só geram problemas, tá? As que já tem, ok, as que já tem precisam fazer antecipação de vazão, né? Eu já venho alertando para antecipação de vazão desde o ano passado, e não foi feito, se tivesse sido feita uma boa antecipação de vazão, as enchentes teriam sido de menor proporção, com toda certeza. Junto com a construção desses canais, então irá causar a extinção das enchentes, não ocorrerão mais enchentes no Rio Grande do Sul. Então é isso, as barragens não podem ter barramentos, elas têm que ser um canal aberto, permanente, tá? Porque não haveria tempo hábil para abrir as comportas, não haveria expertise dos operadores da barragem, não tem como criar um plano de operação para esses barramentos, seria uma coisa muito complexa, nós não conseguiríamos prever, não haveria tempo hábil para a previsão meteorológica, confirmar o volume exato, para a gente abrir, fazer a abertura exata das comportas, isso não existe, gente, não tem como fazer isso. E se botar barramentos vertedouros, irá causar um atraso de afluência, na verdade um atraso de vazão, né? Então, até a Lagoa dos Patos se elevar, para começar a verter nos vertedouros, já é tarde demais, as enchentes já estarão formadas. Então, não, o canal tem que ser um canal permanente aberto, uma nova foz, tá? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!